A CIDADE NO BRASIL Com você vou judiar, os teus cabelos me encantam menina São cordas pra me laçar, ah se eu te pego de jeito morena Com você vou judiar, os teus cabelos me encantam menina São cordas pra me laçar, minha vontade é tão grande menina E de abraçar e beijar, o que eu sinto é tão forte menina Só a você vou falar, gosto desse seu batom menina E botas pra me atentar, fico procurando um jeito menina Doido pra te agarrar, ah se eu te pego de jeito morena Com você vou judiar, os teus cabelos me encantam menina São cordas pra me laçar, ah se eu te pego de jeito morena Com você vou judiar, os teus cabelos me encantam menina São cordas pra me laçar, minha vontade é tão grande menina E de abraçar e beijar, o que eu sinto é tão forte menina Só a você vou falar, só a você vou falar Gosto desse seu batom menina E botas pra me atentar, fico procurando um jeito menina Doido pra te agarrar, ah se eu te pego de jeito morena Com você vou judiar, os teus cabelos me encantam menina São cordas pra me laçar, ah se eu te pego de jeito morena Com você vou judiar, os teus cabelos me encantam menina São cordas pra me laçar, ah se eu te pego de jeito morena Minha vontade é tão grande menina De te abraçar e beijar, o que eu sinto é tão forte menina Só a você vou falar, gosto desse seu batom menina E botas pra me atentar, fico procurando um jeito menina Doido pra te agarrar, ah se eu te pego de jeito morena Com você vou judiar, os teus cabelos me encantam menina São cordas pra me laçar, ah se eu te pego de jeito morena Com você vou judiar, os teus cabelos me encantam menina São cordas pra me laçar Não só pra me laçar sí some Letra pra me laçar se eu te pego de jeito menos menina O que é isso?